Espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que em outra orquestra fica toda festa quando ela sai pra dançar Essa dama já me pertenceu, por culpa não foi da separação Chora e siga, siga até a dor de fundo, que ela deixa no sonho Simbora aí, velho! Um garçom, um amigo, apaga a luz da beleza Eu não quero que a morte, em mim é uma tristeza Pra nós amarrava, hoje em dia eu não quero que a morte Oito homens te abraçaram Viajando pra mato, na sua parecida do tábua Lá conheci uma morena e me deixou amar Deixei a minha pequena, por Deus, confesso desconsolar Tudei o jeito de ser, tendo pra esquecer 60 dias apaixonado Tudei o jeito que a morte, em mim é uma tristeza Tudei o jeito que a morte, em mim é uma tristeza Deixei a minha própria vida, 60 dias apaixonado Deixei a minha pequena, deixei minha própria vida 60 dias em mim é uma tristeza Tudei o jeito que a morte, em mim é uma tristeza Acabei de descobrir um negócio importante aqui A galera de Porto Seguro, não é de seguro de carro não É porque veio uma viagem pra Porto Seguro, pra Bahia E nós aqui, eu quero desconto no segundo carro Foi ver, não tem nada a ver, é o Porto Seguro da Bahia Quem é corretor é o Marcelão Ô Marcelão, ajuda a nós